Hello, 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 hello! Gente, tô aqui hoje pra fazer um vídeo que eu juro por Deus que vai ser rápido pra mostrar pra vocês quais são os meus sapatos favoritos do momento. Faz muito tempo que eu não trago um vídeo de sapato aqui. O último que eu postei eu acho que foi lá em 2018 ou 2017, não sei. E aí, agora já mudei totalmente. Eu vou fingir que nessa quarentena eu não estou só usando tênis. E essa botinha aqui, ó, que tá perrengada, ó. Ó, coitado, ó. Mas aqui é onde fica pra fora, que é onde ela tem que tá bonitinha. Ela tá intacta, então eu sigo usando, né? Porque eu só uso ela quando eu tenho que ir pro mercado, que é o único rolê que eu tô fazendo. Então eu separei aqui os meus sapatos favoritos do momento, que são todos sapatos novos. E vamos ver aí se vocês vão compactuar com o meu gosto. Antes da gente começar, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação de quando eu postar mais vídeo. E me seguir lá no Instagram, porque a vergonha alheia, a passação de vergonha e a risada é garantida, amor. Se não der risada na minha cara pelo menos duas vezes na semana, pode apertar um follow que é sem ressentimento. O primeiro dessa lista de queridinhos é esse búfalo que eu comprei agora na quarentena. Como eu sou a louca do salto, eu ainda não sei se eu vou me adaptar com esse tênis, se eu vou querer sair com ele, ou se eu vou conseguir adequar o meu estilo a esse tênis, mas eu tô bem feliz porque eu queria bastante. E aí achei tendência, comprei, só usei uma vez, super confortável. E vamos ver se depois, quando as coisas voltarem ao normal, eu vou conseguir usar. Não sei, tenho lá minhas dúvidas. Aproveitar o climinha frio aí que tá voltando, outro sapato que eu tô apaixonada, que eu comprei no inverno do ano passado, usei bem pouco, ela ainda tá bem novinha. Mas agora esse ano as tendências vieram com tudo e eu vou conseguir combinar muito mais. Essa botinha branca, essa minha é da Arezzo. Eu sou muito apaixonada por ela, ela é mais puxada pra um off-white do que pro branco, eu diria. E meu namorado fala pra mim que ela é uma bota da Paquita, que quando eu uso essa bota, na verdade eu estou fantasiada de Paquita da Xuxa. E aí eu tenho uma bolsa da Capodarchi, que faz um par perfeito com ela. E eu acho que agora nessa virada de estação, se eu puder sair para algum lugar de salto, quem sabe eu aproveite um pouquinho mais a minha bota, né? Em casa não vai rolar usar. Mas eu tô bem ansiosa pra poder usar ela do jeito que ela merece, porque a coitadinha, ó, ela tá guardada, gente. Ó que pecado. Tem nenhuma marquinha de uso ainda. Misericórdia. E só a título de informação, tá? Eu comprei essa aqui e a perrengada que eu mostrei lá no começo do vídeo, na promoção da Dafit, que comprando duas saía um preço X lá, que eu ganhei de presente de aniversário do lugar que eu trabalhava. Vocês viram o estado da outra, como é que tá? E essa daqui tá 100% nova. Então vocês verem aí. Outro sapato que eu quero mostrar aqui pra vocês, que eu tava usando bastante ele, porque antes de começar a quarentena a gente tava no verão, então a gente tinha noites quentes. Na verdade são dois, assim, do mesmo segmento que eu quero mostrar. Essa sandalinha verde. Gente, eu tava usando demais essa sandália. Vocês não têm ideia do quanto. Ela é aquele modelinho bem básico, assim, com tirinha. Só que ela é bem viva. Ela tem essa cor, esse verde bonito. E eu tava usando bastante essa sandália, mas aí a quarentena veio, me brecou e me obrigou a colocar rasteira e tênis no pé. Não é um pecado, gente. Pra quem ama salto, você ter uma belezinha dessa aqui, guardada, sem uso, é de partir o coração. Poderia falar de onde é, mas me procurem para permutas, caso queiram. É uma loja babado que tem aqui na rua da minha casa, mas não vou falar de graça. E a outra que eu comentei com vocês, que é do mesmo segmento, é essa rosinha aqui. Gente, essa sandália... Quem escolheu foi minha mãe, que tá aqui do lado, né, Zefa? Sim, eu! Ela que escolheu. Gente, essas sandálias aqui foram muito engraçadas, porque a verde eu comprei via WhatsApp, ela na loja, mandando foto, e ela falou, olha, essa verde aqui é a mais bonita de todas. Eu falei, então compra. E essa daqui eu tava indecisa entre ela e uma nude, né? Sim. E você falou, ai, nude, você já tem sandália. Leva essa. Eu não me arrependo até hoje de ter comprado essa sandália. Gente, ela tem esse lacinho, aqui, que fica a coisa mais linda no pé. E ela tem esse saltinho que não é tão alto. Então, assim, dá pra usar durante o dia, dá pra usar com um vestidinho mais curtinho, porque não fica tão vulgar. Eu sou apaixonada por ela, só me arrependo dela estar tanto tempo guardada, né, gente? Porque olha só, você olha aqui, ó. Olha como é que tá a sandália. Nem uso tem direito, tipo, porque eu usei pra ir jantar com o Calvin uma vez ou outra, e fui brecada pela quarentena. Não posso usar meus sapatos. A quarentena me brecou, gente. Isso é um problema real. É um problema muito real. Resolvam vacinas, coviders, agências de saúde mundiais. Estou prejudicada. Agora, esse sapato que eu quero mostrar pra vocês, ele tem, na verdade, uma historinha bem engraçada. Vou mostrar. É esse sapato aqui. Ele é bem exótico e bem difícil de combinar. A cara do rato olhando pra sapato... Ele é maravilhoso, amiga. Ele é bem exótico, ele é difícil de combinar. Eu só consigo usar ele com roupa simples, sem estampa, sem nada do tipo. Mas assim, ele é bem, bem, bem dificinho. Bem dificinho mesmo. Só que aí, gente, esse sapato, ele tem uma história engraçada. Quando esse sapato foi colocado na vitrine dessa loja... Quando ele foi colocado na vitrine dessa loja, eu estava desempregada, não tinha dinheiro pra comprar um bis, esquecer o preço que estava este sapato. As coisas melhoraram, arrumei um trabalho. Teve a primeira promoção, que foi quando minha mãe achou a sandália verde, lembra? Lembra. Cheguei lá, peguei esse sapato na mão e falei, é agora. Mesmo na promoção, ele estava caro. Falei, gente, eu estou trabalhando, mas não estou trabalhando pra dar isso aqui num sapato, gente. Não vai rolar. Pois bem, depois de uns seis, sete meses, né, Zepa? Teve uma outra promoção e aí o bendito estava num preço que cabia no meu bolso. Se não é pra glorificar de pé, eu não sei o que a gente vai fazer. Porque, de verdade, eu sou completamente apaixonada por ele, tanto que só usei duas vezes. Mas, assim, por medo, porque ele é brilhosinho, tem esse tecido aqui diferente. Esse sapato aqui, você fez uma marca nele e você acabou com ele. E aí ele é, tipo assim, um xodózinho da vida. Maravilhoso. Não me arrependo nem um pouco de ter esperado tanto tempo uma promoção pra conseguir comprar esse sapato. Agora, gente, pra terminar esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês, eu quero fazer aqui um momento de perseverança. Um momento pra vocês colocarem na cabeça de vocês que quando vocês não forem capazes de ter alguma coisa que vocês querem muito, vocês são capazes sim. Porque, olha só, sempre quis muito uma sandália que era um dos modelos clássicos da Schultz. Sempre quis muito uma sandália que era um dos modelos, assim, mais clássicos da Schultz, que era a marca, assim, carimbada deles, que você via no pé das maravilhosas e etc. E eu queria muito essa sandália, só que muito cara, gente. Pelo amor de Deus, você gastar 300, 400 reais numa sandália não tá dando, assim. Nem até agora dá, entendeu? Imagina antes como é que não dava. Aí, a gente perrengada fazia o quê? Comprava da Visano. Essa daqui, essa... Olha, gente, ela tá assim, ó, feinha, sem brilho, de tanto que eu usei. Vocês não estão entendendo o tanto que eu usei essa sandália. E ainda uso, porque tem lugares que eu acho que não devo ir de Schultz. Faço essa diferenciação mesmo, não tô nem aí. Só que ela é mais grossa, ó, ela tem esse acabamento em glitter que eu acho um pouquinho brega, sabe? Ela não é tão bonita quanto a original. E aí, esse é o momento de perseverança que a gente fala assim, Ah, mas e aí, o que você fez? Juntou uma grana e comprou a da Schultz? Infelizmente não, tá? Porque eu não tenho disciplina pra juntar dinheiro. Mas o meu namorado, um belo dia andando no shopping, me viu igual um cachorro sem dono babando nessa sandália e me deu a da Schultz original, gente! Gente, e aí, desde então, eu tenho uma paixão por essa sandália. Eu usei acho que duas vezes, né, Zé? Sim. Acho que duas vezes. E olha só. Perfeita, maravilhosa, gente. A beleza dessa sandália, ela tem que ser mostrada. E ela fica perfeita no pé, ela cobre bem, assim, a parte de cima. Ai, gente, eu não tenho nem palavras pra o tanto que eu amo essa sandália. Usei só duas vezes, não pretendo usar outras muito pra ela não chegar naquele nível perrengado ali da Visano, né? Que é nitidamente uma inspiração nessa aqui. Não vou falar que é uma réplica, porque a Visano tem sapatos maravilhosos. E não vou reduzir uma marca aí que tá consolidada a falar que ela fez uma réplica da Schultz. Então, é uma inspiração, uma inspiração que eu já usei muito. Mas agora... Agora, gente. Agora eu sou universal. Agora eu tenho a da Schultz mesmo. E é isso, gente. Então, fica aí essa história de superação, né? Que consiste no quê? Arrumem um namorado que compre sapatos bonitos pra vocês. Essa é a dica do final do vídeo. Mentira, gente! Vocês mesmas podem comprar os seus próprios sapatos bonitos. Nunca duvidem disso. Mas no meu caso, eu não sei guardar dinheiro. Então, o meu foi o Calvin mesmo que me deu. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever e clicar no sininho pra receber notificação de quando vier outra coisa assim. Vocês podem ir lá e assistir. E tirar suas próprias conclusões. E me seguir no Instagram também. Pra me ver lá passando vergonha, eu garanto pra vocês. Se vocês não derem risada, um follow, ele vem assim, sem sombra de dúvida. Sem dúvida, sem ressentimento, vocês podem dar. Agora, se der risada, vai ficar lá. Vira meu seguilover e vem acompanhar minha rotina comigo. Um beijo imenso e até a próxima.